E salve salve guerreiros e guerreiras aqui que tá falando a Yalarimur e mais um vídeo de Dragon Crystal galera e esse vídeo vai ter 4 códigos de diamante e um código de personagem se você quer todos esses códigos assiste esse vídeo até o final que você vai conseguir então bora lá para os códigos de diamante olha só a gente um código diamante vermelho um código diamante amarelo e um código diamante verde e por fim um código diamante azul e esse código desse personagem é o Kaeb sim Kaeb galera se você quer o Kaeb assiste esse vídeo até o final você vai conseguir tô botando a fé que você vai conseguir sim você que tá assistindo esse vídeo você vai conseguir então sem rolação bora para o primeiro código é ué lá vai galera código aqui para vocês eu vou deixar um pouquinho na tela porque os outros vídeos de código eu digito código muito rápido não dá nem tempo para vocês pegarem aqui galera código diamante 185 diamantes amarelo é muito boa essa quantidade cara enfim bora para o próximo e aqui galera mais um código e aqui galera mais um código para vocês tá aí na tela galerinha tá aí na tela código aí para vocês esses códigos te ajuda bastante no jogo já que você é iniciante ou sei lá ou tá precisando paupar personagem ou comprar os paranauê que precisa vamos lá 185 diamantes vermelho isso aí é muito bom vai dar para o seu personagem tranquilamente então bora para o próximo e olha 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 galera mais um código aqui para vocês 185 diamantes azuis o louco é eu digitei muito rápido foi mal galera digitei muito rápido mas se vocês quiserem pausar o vídeo ou voltar o vídeo pode 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 ir gente então bora para o próximo código e olha só brotou mais um código aqui para vocês eu não vou clicar rápido tá foi mal daquela hora que eu tinha ficado rápido olha só galera código 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 e olha só 185 diamantes verde o diamante mais chato e mais difícil de achar galera então é antes de eu mudar o código do caeb galera esses códigos aí de diamante esses quatro códigos que eu passei para vocês a melhor você pegar rápido em porque esse código vão vencer daqui 24 horas equivalente a um dia então vamos lá com o código do caeb galera seja ligeiro em seja ligeiro o ptp código do caeb Sim, esse aqui é o código do Kaeb Ó galera Quem ganhou o Kaeb Comenta aí nos comentários Hashtag ganhei Quem não ganhou, comenta bem assim Hashtag não ganhei Não precisa ficar bravo, não precisa ficar triste E sim, você vai conseguir Vai ter mais vídeos desse na IP Pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo Enfim, vou ficar por aqui Obrigado por assistir até aqui Falou